Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de boca e cabeça Não entende como te perdoe Tenho a sensação que estou vivendo Uma cena nova de filme de terror Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não vinha Eu duvido que a morte está aqui Eu duvido que o sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seus desejos sou eu Acredito que outras brigas de amor é assim Vai! Oh, paixão gostosa